E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo Vou mostrar pra vocês aqui como fazer um caixa em alma simples e fácil Galera, estou com essas tábuas aqui pra juntar Aqui ó Você tem duas opções, aliás três opções, você pode colar direto né, passar cola e imprensar Segunda opção, você pode fazer macho e fêmea, se você tiver a fresa, é claro, e a terceira opção é a melhor e uma das mais fáceis, é encaixe em alma galera, você pode fazer esse rasgo aqui com a serra de bancada você pode fazer com a tupia você pode usar essa fresa aqui pra encaixe ou então uma fresa reta que seja fina da largura aqui de um terço aqui da largura da peça Então vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer encaixar em alma aqui Eu já fiz o rasgo aqui de uma já aqui Vou mostrar pra vocês fazendo dessa daqui Como eu vou juntar nas três Vou fazer uma aqui nessas duas e essa aqui nessa daqui Então vamos fazer em caixa aí Vou usar tupia simples uma tupiazinha laminadora Você encontra aí uma tupiazinha dessa aqui de 200 conto tranquilo Você vai medir o meio da madeira e a tupiazinha aqui e a tupiazinha 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 vai encaixar aqui vai ficar show de bola eu marquei para saber qual é agora eu vou pegar a peça vou cortar uma tabinha vou desfiar com 7 milímetros aqui para depois a gente cortar na espessura pronto aí galera já cortei ali na serra aqui a peça ficou com 1.8 aqui com 7 milímetros aqui de espessura é agora só você pegar essa pecinha encaixar ela aqui você vem com a peça de cima para ver se vai passar cola que é só uma demonstração vai passar cola e encaixar a emenda aqui agora você tem dá um a mais aqui nessa peça mas aqui aí na hora que passar a cola já ficou bem firme esse aqui chama encaixe em aula é isso aí se gostou inscreve no canal desse jogo aí e compartilha o vídeo aí e aí e aí e aí